Fala turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal pessoal nesse vídeo e olha a caixa míssel que nós temos aqui Elg Store, ou seja, veio aí do pessoal da Elg. E o que será isso aqui? Vocês já sabem, é claro, pelo título do vídeo, que este é o melhor suporte de monitor para parede que nós temos no nosso Brasil. E de repente você já pode começar a se perguntar, tá bom, eles te mandaram suporte pra parede, mas pra que você precisa disso? Você vai prender seu monitor só na parede, é isso? Mas qual que é a ideia? É assim turma, em breve aí, sem ser essa semana agora, na próxima vamos ter atualizações aqui do nosso cantinho de gravar vídeo. E tem um projetinho aí que tá sendo desenhado pela designer e eu quero dar uma reestruturada aqui e mudar um pouquinho pra trazer mais qualidade pra vocês. E tendo essa ideia na cabeça, pro meu setup ali teria que ser suporte de parede. Eu conversei com o pessoal da Elg e eles mandaram pra mim dois suportes de parede, então, pra gente poder fazer vídeo, apresentar o produto aí pra vocês e também fazer parte do meu novo setup. Então a Elg está colaborando diretamente pro meu novo setup aqui no nosso estúdio de quarto aqui, do jeito que a gente vai se virando como porte. Então muito obrigado a Elg e se você quiser comprar qualquer um desses suportes, o link pra compra está na descrição. Comprando pelo link você ajuda diretamente o meu trabalho em todos os sentidos, né? Porque eles esperam que vocês gostem também desses produtos e acabem adquirindo aí no caso de vocês. Só que não vai ser só esse suporte que eu vou mostrar pra vocês. De repente você ainda não conhece o suporte de mesa deles ali que abraça com uma morsa. Eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo, que esses assim, eu comprei, esses outros aí realmente eu comprei, esses aqui eles mandaram, tá? Sem mais enrolação, eu vou abrir a caixinha, caixona, né? Pra gente poder fazer o unboxing e eu vou mostrar pra vocês o produto de perto. Lembrando que vai ter um outro vídeo mostrando como vai ficar aqui o nosso cantinho. Eu vou mostrar a instalação deles aqui e como que ficariam os nossos monitores de 27 polegadas por ali, tá? Então esse vídeo é só pra mostrar pra vocês o que vocês receberiam caso comprassem aí o suporte de parede aí deles, tá? Eu já tenho produtos deles há muito tempo. Suporte de TV todos da minha casa é da Elg, né? Então eles são muito bons nesse quesito assim, produtos de primeiríssima qualidade e não tem nem o que falar, tá? Bem, vamos lá, ó. Bastante plástico bora e está aqui então, ó. Um suporte, o outro suporte aqui também pra nós, tá? Eu vou fazer aí pra vocês o unboxing de um deles pra que a gente possa ver de pertinho e vocês possam conhecer aí nos detalhes. Vou tentar mostrar na parede como é que ele ficaria, né? Pra que vocês possam ter uma ideia. Mas aqui também tem bastante imagem e tudo mais na própria caixa já mostrando como seria, né? E o que eu mais gosto deles, pra ser bem sincero com vocês, é que é tudo muito completo. Então vem com parafuso, vem com medidor de nível, geralmente, vem com tudo isso daqui. Eu acho um capricho por um preço que vale a pena, por uma coisa que é pra vida toda, né? Então vale a pena, turma, vale a pena. Esse aqui que é o suporte, então, F410. Vamos olhar de pertinho. Vamos olhar aqui os detalhes da embalagem. Ele é de parede, tá, turma? Então ele é realmente pra parede. Lembrando que ele tem um pistão a gás, então você consegue fazer basicamente todo tipo de movimento. Aqui na primeira foto na caixa a gente pode observar, então, o que seria esse tipo de instalação. É claro que aqui, só pra representar, né? Tá numa parede e tudo mais, então, você já pensaria, nossa, onde saem os cabos? E aqui no meu setup, a maneira como eu vou fazer, os cabos também vão ficar bem escondidos. Vai aí de como tá o seu cantinho gamer aí, ou o seu cantinho office, enfim, isso aqui serve pra todo mundo, tá? Não é só pra gamer não. Aqui tem muitos detalhes, ó. Alto padrão em cada detalhe. Isso é uma coisa que eu gosto deles, viu? Eles realmente mandam tudo muito bem completo, tudo muito bem feitinho aí. Tem mais detalhes aqui sobre essa questão do suporte, né? A única coisa que o seu monitor precisa ter seria o padrãozinho VESA. Geralmente, a maioria dos monitores tem o VESA 100 por 100, né? Que seria a distância de 10 centímetros entre cada parafuso desse aqui. Mas ele suporta mais de um tipo de VESA também. Isso é bem legal, bem interessante. Seria o 100 e o 75 aqui. 117 também tá dizendo que vai, tá? Então, tem esses três tipos de VESA aí, 115 e tudo mais. Mas compatibilidade bem grande aí com basicamente todos os monitores que a gente tem no mercado. Deixa eu abrir aqui, ó, que ele tá lacradinho. Vamos aqui. Cara, muito obrigado ao pessoal da Elg de coração mesmo. Eu não acreditei que vocês quiseram e puderam dar essa força aí pro estúdio novo, gente. É muito gasto, mas quero trazer mais qualidade pra vocês. Então, agradeço demais. Ó, ele que tá vindo aqui no isopor. Pera aí que eu acho que eu coloquei ao contrário. Isso, seria assim. Olha só. Olha o saquinho de parafusos. Arruelas, bucha pra parede e o parafuso míssil aqui pra parede também. Parafuso que você pode fazer tanto com a Philips ou Fenda ou até mesmo a própria chave, né? Então, vamos ver o que mais tem aqui. Aqui seriam, ó, turma, os parafusos pros dois tipos de monitores que geralmente acompanham esse tipo de padrão VES aí, né? São parafusos de diâmetros diferentes. Um pouquinho mais fino, outro um pouquinho mais grosso. E aqui as arruelas caso precise, né? Acabou pulando aqui, mas tem uma chavinha também pra gente poder fazer alguns ajustes e tudo mais durante a montagem. Continuando aqui então. Eu quero aproveitar essa oportunidade desse vídeo também pra mostrar o outro, né? Que seria de mesa e até fazer um comentário com vocês. Bom, aqui, ó, é claro que ele já vem também com o manual de instruções pra caso você tenha alguma dúvida. Mas geralmente isso aqui é bem um Lego, né? Assim por dizer. Ó, tá aqui o meninão. Como vocês podem ver. Olha que maravilha da natureza, hein? Olha que maravilha da natureza. Então, assim, o princípio disso aqui eu vou tentar mostrar pra vocês na parede. Isso aqui, ó, já adiantando como ficaria, né? Então ele seria aqui na parede, ele que é com pistão a gás, você faz todo tipo de regulagem aqui, ó. Que na realidade, ó, essa cabeça dele aqui a gente consegue girar, ó. Você pode fazer o tilt-down, você pode ir pra cima, inclinação. Você pode fazer basicamente todo tipo de ajuste. Mas o mais legal, não sei se vou conseguir mostrar, acho que seria mais fácil tendo o monitor já fixado aqui. Seria a movimentação aqui dessa questão do pistão a gás. Então, isso é muito legal. Na própria caixa diz, né? Essa questão dos movimentos leves pelo pistão a gás. Mas teria que estar preso aqui pra eu conseguir mostrar pra vocês. Se eu ficar apertando muito, vai dar uma marcadinha aqui na parede. Mas seria basicamente isso daqui, ó. Deixa eu tentar pegar de lado aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Então seria basicamente isso daqui, ó. Pegando ele aqui de lado, como vocês podem ver. E a gente consegue fazer todo tipo de ajuste aqui no suporte também. É claro que toda essa parte aqui, ela movimenta. Ela vai pra esquerda, ela vai pra direita. Você consegue girar ele, ó. Então, por exemplo, eu que tô aqui com ele. Eu consigo girar pra esquerda e pra direita. Eu consigo levantar, eu consigo fazer basicamente todo tipo de movimento, ó. Você consegue deixar ele assim, coladinho na parede. Você, enfim, tem todo tipo de jeito de você conseguir posicionar ele na parede, assim como é o de mesa. De volta aqui na nossa bancada, turma, é o seguinte. Eu tô com o suporte de mesa aqui, então. Que é aquele modelo por morso, ó. Escapou aqui a borrachinha. E eu só queria falar pra vocês o seguinte. Esse aqui é o que eu tinha comprado algum tempo atrás pra fazer aquele nosso outro vídeo. E assim, eu passei só uma informação errada, que na verdade é bem melhor do que eu pensava. Algumas pessoas, quando eu falei sobre esse suporte, estavam preocupadas com a largura que a morsa poderia abrir, né. E aqui tem alguns tipos de regulagem que a gente pode fazer essa morsa abrir, tipo, muito mais. Tinha um rapaz que tava preocupado porque a mesa dele tinha espessura de 8 centímetros ou 10, alguma coisa assim. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Reiterando a informação, o suporte de mesa, pistão a gás também, tem esse tipo de regulagem aqui. Então você consegue jogar a morsa mais pra baixo e pegar basicamente qualquer tipo de espessura de mesa aí, tá. E a gente vai aproveitar então, ó. Eu vou relembrar os senhores, relembrar quem já viu. E mostrar pra quem ainda não viu, como é que isso daqui também seria bem simples aí, tá. De ser instalado, de funcionar e tudo mais. O princípio daquele é o mesmo. Eu só não vou conseguir mostrar exatamente agora porque eu teria que furar a parede. Então, eu vou esperar o pessoal ali colocar o móvel novo, né. O painel e as coisas. E aí sim, eu vou gravar outro vídeo mostrando pra vocês. Tanto furando ali a parede, como que a gente vai instalar e tudo mais. Mas quando você fixa o pistão a gás, você tem toda essa mobilidade. O que seria isso daí, ó. Então, por exemplo, deixa eu ver como é que eu consigo demonstrar. Essa parte aqui agora, assim, ó. Exatamente, ó. Fixado vocês conseguiriam fazer. Então, ó. Isso com o monitor em cima, depois eu vou mostrar. Pelo peso do monitor, ele vai obedecer aonde você deixar, né. E a mesma coisa seria o de parede. Aproveitando isso, ó. Eu já trouxe também o monitor. E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é bem simples de instalar, né. Porque depois que você coloca o primeiro parafuso, é tranquilo. Esse meu monitor aqui, que na verdade, ele é um padrão VESA 100%. Então, também é bem tranquilo, ó. Vou só roscar um pouquinho com os dedos. Depois eu venho com a nossa parafusadeira e dou aquele aperto monstro, né. Mas aqui é super fácil, super tranquilo. A parte fixar o monitor, não tem segredo nenhum. A questão da parede é porque eu já vi muitos também de vocês que tem a mesa colada, né. A mesa colada na parede. Então, esse aqui de mesa com amorça não serviria. Então, por exemplo, ó. Eu já coloquei aqui. Eu vou aproveitar, ó. Eu vou só dar os apertos aqui. Aqui é rapidinho. Nossa, é uma delícia isso aqui. Isso aqui é bom demais. É uma mãozinha na roda muito violenta. Então, por exemplo. Agora nós temos já o monitor fixado aqui. A partir desse ponto, como tem esse peso aqui adicional, quando você mandar ele fazer algum movimento, ele para, o pistão a gás obedece. É por isso que é difícil mostrar no suporte parado. Mas o mesmo princípio ali no de parede é esse. Quando você tiver colocado o peso, qualquer micro regulagem, ele vai te obedecer. Entendeu? Então, isso aqui é muito legal. Você pode fazer de tudo com isso aqui, né. Que na realidade, qual que é a maior vantagem de você ter um bom suporte assim para você? Veja bem. Aqui eu coloquei na parte central da mesa. O correto seria colocar mais para o canto. Mas a gente está só mostrando. Seria você livrar a parte de baixo para você poder ter mais espaço, mexer bem o seu teclado. Mas você consegue fazer de tudo com isso aqui. Então, nossa, faz até aquele barulho de amortecedor de carro. É bem legal. Isso que é muito legal. E o princípio é o mesmo. E não vai demorar muito. Até semana que vem vocês vão estar vendo aí como é que vai ficar o nosso estúdio novo aí. Com esses suportes de parede aqui que a LG mandou para nós, cara. Muito legal, turma. Bom, uma curiosidade também. Esse aqui é o F80N. O de parede, então, aqui, deixa eu lembrar. F415, é isso? 410. É o de parede. E esse aqui tem uma variante que ele tem um hubzinho USB aqui embaixo. Isso eu achei muito legal. Não sabia. Eu fui ver depois. Eu não sabia. Senão eu teria comprado direto com USB. Ele tem USB aqui embaixo também. Que para mim é útil, né? Carregador de celular. Então, assim, tem USB aqui embaixo. Sai um cabo dele e vai para o teu computador, né? Então tem um hubzinho USB também. Então, cara, isso aqui é muito legal. Muito bem feito. Muito minimalista. E eu quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês já acharam. Alguém aí já comprou naquela época que a gente fez o primeiro vídeo? Se tiver comprado, põe aqui que eu estou curioso para saber. Então, o que vocês acharam? Isso aqui é qualidade. Coisa gostosa. E ergonomia é muito importante. A altura que você vai ficar olhando para o monitor assim é muito importante. Para você não ficar assim curvado, não ter problema de dor aqui. Ou assim também, né? Então comece a pensar um pouco em ergonomia. A gente vai conversar bastante sobre isso. Quando tiver feito ali o nosso cantinho do computador. Tudo sob medida. A gente vai conversar bastante sobre isso daí. E para quem é de campo grande, eu vou deixar, é claro, o contato da designer que vai fazer esse trabalho aí para nós também. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado novamente, Elg. Estou muito feliz com isso aqui, que você não tem ideia. Nossa senhora. Mas eu estou louco mesmo para ver instalado e mostrar para vocês também. Turma, obrigado quem assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quiser comprar qualquer um desses, o link está na descrição. Comprando pelo link, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no canal. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. E até mais. E aí